Nada mudou para mim Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você, mas amor de verdade só meu Todos querem você, mas amor de verdade só meu A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor, vem, eu quero você O mundo é nosso, vamos viver A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor, vem, eu quero você O mundo é nosso, vamos viver Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você, mas amor de verdade só meu Todos querem você, mas amor de verdade só meu Todos querem você, mas amor de verdade só meu Todos querem você, mas amor de verdade só meu